Graibson Iago Souza Lisboa, Iago Pikachu, nascido em 1992 no Benguin. O jogador começou passando pela tuna, depois de muito tempo passou-se pelo reino, mas só deu certo. No Paysandu, mais conhecido como Iago Pikachu, por nome do Pokémon. O Iago Pikachu foi nomeado esse nome para o seu treinador, da tuna, que deu esse nome ao jogador. Quando ele era muito ainda pequeno, na cria da base, ele viu que o jogador era veloz, cheio de velocidade e apelidou o menino com este nome. Iago Pikachu foi crescendo, passou-se pelo remo, do remo não deu certo e veio jogar no Paysandu. E jogando no Paysandu no ano de 2012, quando muitos não imaginavam que seria um bom jogador, ele veio e arrebentou no Paysandu. E em 2015, chegando no Vasco, ele começou a jogar futebol no Vasco, arrebentou também no futebol pelo Vasco. Teve uma boa campanha no Vasco, marcou alguns gols, teve um bom desempenho. Enfrentou também alguns clubes grandes na Série A, inclusive o Flamengo, a qual ele, jogando contra o Flamengo, marcou um gol. Veja no vídeo. Pikachu tentou o drible, que lance do Pikachu! Foi para o chão, é penalti! Que lance do Pikachu! Isso, o drible! Luiz, lance difícil, né? Olha o que ele vai fazer. Aí o Gerson, ó! Que coisa! Paysandu, bate o Pikachu, põe o pé no pé! Gol! Do Vasco! Pikachu é o nome da emoção! Pênalti brasileiro! Vira, 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 vira! Caleri fez bem a parede, escapa da marcação do Benevenuto, caiu na bola o Hércules. Ganha mais uma para o time do Pissi. Lucas Lima! Felipe! Vem carregando o Leão, solta lá na esquerda para Juninho Capixaba. Levantamento, segundo pau para a Pikachu! O golaço! Gol! Depois passou a jogar no Fortaleza, onde teve uma boa campanha. Marcou seu primeiro gol no contra-jogo contra o Ipiranga. Jogo válido pelo Campeonato Estadual Cearense e ele marcou este gol de falta. Iago Pikachu era experiente em bolas paradas. Os seus gols foram conhecidos por falta em Belém do Pará. E aí E aí E aí